Fala pessoal, Renan da BNP Seguro, tudo certo? Fazer um vídeo aqui rápido referente a algumas diferenças entre seguradora e cooperativa. Muitas cooperativas são cooperativas, clube de benefícios, associação de proteção veicular e N nomes que eles se dão. Pessoal, seguradoras. Nós da BNP, nós trabalhamos só com seguradoras e as 20 maiores do país. Eu estou falando de Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Mafri, HDI, Tóquio, Azul, Allianz, que hoje é a maior do mundo. Nós só trabalhamos com seguradoras. Qual a diferença entre segurador? Eu vou falar da minha parte que é segurador. Seguradoras. Nunca até hoje tive um problema. São milhares de clientes que têm seguro com a BNP e nunca até hoje tive um problema de indenização. Nunca, nunca, nunca. Somente peças novas e originais, oficinas de qualidade, reembolso, cuidam da parte de danos materiais e corporais da terceiro. E a diferença de seguradoras é que elas são fiscalizadas pela SUSEP, Superintendência Nacional de Seguros Privados. Para a gente conseguir vender um seguro, eu tive que passar mais de um ano estudando e conseguindo tirar certificações. As seguradoras, então, é um absurdo o que precisa hoje no Brasil de burocracia para ter um seguro, para sim dar garantia para vocês. Nós estamos falando de mais ou menos, dá em torno de 700 milhões, mas a maioria tem mais de um bilhão de reais em caixa guardado. Não pode ser imóveis, não pode ser nada. É uma reserva obrigatória que as seguradoras têm que ter para a liquidação de sinistro, onde vocês veem aquele chove no Rio de Janeiro e alaga tudo. São dezenas, centenas de carros alagados. Todas essas situações. Para a seguradora poder operar no Brasil, eu não estou falando só de automóvel, nós estamos falando de seguro de vida. Que é um seguro com valores muito maiores de automóvel. Seguro de vida você paga 200 reais, 150 por mês, você tem cobertura de 1 milhão para a sua família. E seguro de automóvel é o contrário, seguro de automóvel é o seguro mais barato para a seguradora, é o seguro mais tranquilo. Por quê? Você paga aí 2, 3 mil reais no ano para receber, em caso de uma perda total, 50, 60 mil. Esse seguro é tranquilo para a seguradora. Seguro de vida são os mais complicados. Então, a diferença, a diferença não, os benefícios e a tranquilidade da seguradora é o quê? Eu garanto que você nunca vai ter problema se o perfil estiver correto, se a contratação estiver correta e se não houver fraude. Eu duvido que uma seguradora negue uma indenização. Ela nem pode, porque qualquer situação aí que vá para a juíza, ela tem que pagar. E como ela tem muitas garantias e muito dinheiro em caixa, é a coisa mais simples. Um exemplo, eu tenho os sinistros de segurador de 100, 150 mil, que em 15, 20 dias está resolvido. Vamos ao lado da cooperativa. Não trabalho com cooperativa, por isso não sou expert em cooperativa. Mas eu, Renan, tendo guardado 50, 60 mil reais, posso abrir uma associação, uma cooperativa, reter os prêmios dos meus clientes e falar que vou pagar. Qualquer pessoa, essa é a brecha das cooperativas, das associações, porque qualquer pessoa pode abrir uma cooperativa, uma associação. Eu, tendo o meu nome limpo, eu posso lá abrir. Posso botar um monte de pangaré vendendo. Entendeu? Faço um contrato, que se tu pegar o teu contrato da cooperativa e da associação, é brincadeira. O que tem de cláusula para não indenizar é um absurdo. Então, eu, o Chico e o Jonas, vamos pegar 100 mil reais cada um e vamos abrir uma cooperativa. Com a quantidade de influência que o Chico tem para trazer cliente, amanhã eu estou rico, amanhã eu estou milionário. Porém, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. A gente sabe que em caso de uma imunização, 90, 100, 150 dias, vai para a justiça. Aí, se você ganhar na justiça, o máximo que você vai receber é um papelzinho para você botar na parede, porque o dinheiro você não vai receber. Mudam de CNPJ toda hora. Existe uma diferença muito grande entre estar regulamentado, ter uma regulamentação por um órgão do governo, que hoje é a Superintendência Nacional de Seguros Privados. O seguro hoje no Brasil detém mais de 4% do PIB. Entendeu? Então, é essencial que tenha essa regulamentação, é essencial que tenha esse controle para que ninguém seja alisado. Eu tenho certeza que se você corretamente fizesse o seguro com o perfil certo, pagar certinho, duvido que você vai ter problema. Nunca tive problema. Nunca tive. A não ser fraudes, obviamente, que isso daí é normal e não é só no Brasil, é no mundo todo. Mas a diferença é regulamentado e não regulamentado. Aí sim, quem tem cooperativa, quem é dono de cooperativa, vai passar todos os benefícios, beleza. Não tem problema. Mas se você não está fazendo um contrato de seguro, bote na cabeça. Bote na cabeça. Vocês não estão fazendo um contrato de seguro. Vocês estão se vinculando a uma associação, uma cooperativa, que dentro dela tem esses benefícios de cobrir x coisas. Mas não é uma pólice, não é uma seguradora, não é um contrato de seguro, e vocês não estão com o patrimônio protegido. Essa é a diferença. Quem tem contato com a BNP, solicita uma cotação. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.